Então, gente, boa noite. Eu não vou ficar o tempo todo olhando para a câmera, porque hoje eu vou dar uma aula de artigo. O que é? Eu estou submetendo um artigo, quando eu fiz o mestrado, eu criei um artigo, a gente pega, por exemplo, umas 200 páginas de uma dissertação e tem que diminuir para um artigo de 10 páginas. Aí eu recebi um e-mail, vou fechar essa janelinha aqui, recebi um e-mail aqui falando que eu precisava ajeitar, pôr de acordo com a revista lá de Juiz de Fora, da universidade de lá. Vou ver se eu até tampo o telefone aqui, não mostro, pelo amor de Deus, para ninguém ficar olhando. Então, tem aqui o modelo, né, o modelo que me mandaram, deixa eu ver se não tem o telefone, se tiver, eu vou tentar apagar, eu vou apagar depois, né, logicamente. Aqui, o modelo para me copiar, tá, que é o meu aqui, só que o meu eu já tenho mais ou menos, eu já meio que mexi nele, ó, primeira coisa, a gente tá sem PDF aqui, mas tudo bem, conseguiu abrir no Google mesmo, né. A gente vai ter que fazer com bastante calma, porque, olha só para você ver, esse aqui tá com 15 páginas, é o máximo que pode chegar, é 15 páginas, mas assim, 15 páginas com referencial, olha só para você ver. Tá vendo? Eles dão umas brechinhas. E tem uma parte aqui, que a pessoa me mandou entrar na universidade, né, na parte lá, aonde, porque esse aqui é PDF, né, então não dá para a gente ver ao certo como eu trabalho, né. Eu queria ver uma edição anterior aqui, ninguém viu esse número, pelo amor de Deus. Deus, ó, deixa eu ver aqui, com certeza eu vou ter que apagar na edição, ou não, né. Deixa eu ver aqui, eu não lembro como, aqui, ó, acesso, né. Meu login aqui. Vai. Loguinho que eu nem lembro, detalhes. Ah, tá, acho que eu lembro sim, peraí. Aí. Lá eu sou avaliador e sou autor, tá. Então aqui, é, tem esta perfil, né, que tem autor aqui, tá vendo? Aqui, ó, iniciar nova inclusão, tem uma parte aqui que vai ensinar a gente a fazer, tá, atual, pesquisa, página do usuário, ativo, arquivo. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, se ali é pra, pra fazer nova submissão, né. Esse é o meu arquivo, tá. Olha lá, meu arquivo original, é, deixa eu ver atual aqui, tentando achar aqui, gente, pesquisa, tem que ter calma aí. Aqui, página do usuário, mostrar revista, alterar minhas senhas, sete sistema. É, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, tá, perfil, olhador, sobre aqui, ó, tô achando, ó, trem difícil pra caramba, né. Aqui, sobre aqui, eu tô, como eu tô indo, tô fazendo isso pra juiz de fora, né. Aí, tem aqui, ó, aí, tem aqui, tá vendo, contato, equipe editorial, foco, escopo, política de sessão, política de acesso livre, submissões online, diretriz para autores. O que que acontece? Olha lá, primeira coisa, diretriz para autores, né. O texto enviado como colaboração à revista de trabalhos acadêmicos, né, Universidade Juiz de Fora, deve ser encaminhado eletronicamente pelo sistema de submissão neste ambiente. Os autores deverão apresentar seus textos após uma revisão ortográfica e gramatical. Já fiz, tá. Artigos. O artigo não deve exceder 15 páginas, incluindo a bibliografia, podendo conter no máximo 10 páginas. Esse podendo aqui, ele pode conter no máximo 10, né, 15 com a bibliografia, né, porque a bibliografia é sempre bem grande, mas tudo bem. As margens devem ter, né, a gente vai começar a pegar agora, superior 3, inferior 2, lateral 3 e direita 2. Isso é bem simples, né, agora a gente abre o Word, tá. Esse artigo aqui, eu já dei uma arrumada nele, tá, uma arrumada básica, coisa de formatação mesmo, tá. Mas o que importa mesmo é o conteúdo, e a gente vai ter que diminuir o conteúdo do artigo, tá. Esse vídeo deve ficar enorme por causa disso, porque eu vou ter que pensar, né, como diminuir, o que eu posso diminuir, vou ter que ler de novo, faz um tempo que eu não leio o artigo, entendeu. É, aqui, beleza. Meu artigo é aqui, ó, inovação afetando o desempenho do setor de consumo não cíclico do Brasil, tá. Primeira coisa que a gente vai fazer, ou dessas propagandas, é aqui, ó, in design, pra acertar, layout, na verdade, desculpa, layout, pra acertar a página, tá. Então, a gente pega aqui, ó, margens, né, a gente vai pegar margem personalizada, por quê? Porque ele, porque lá no lá, lá pediu superior 3, esquerda 3, né, ó, vamos ver de novo. É, cadê, ó, ó, superior 3, esquerda 3, direita e inferior 2, certo. Aí, não abre a margens, né, você clica e não abre, maravilha, margens personalizadas, você clica de novo aqui embaixo. Aí, agora abriu, então, aqui superior e esquerda estão 3, inferior e direita estão 2, tá certo, então. Então, a primeira etapa já tá feita, né, beleza. Espaço entre linhas de 1,5. O espaço entre linhas já deve ser de 1,5. Isso é que, tipo, me causou muitos problemas, porque, olha aqui pra você ver, eu tenho 1 de 18, né. Esse espaço entre linhas de 1,5 aumentou muito o meu trabalho, o resumo não precisa, né. Essa parte aqui, o resumo nem é contabilizado, tá vendo? Começa aqui, 1 da introdução. Olha, até ganhei um espaço aqui, eu nem tinha visto, tá. Opa, não, esse aqui não pode. Olha só, eu tenho um espaço. Aí, aqui, ó, repara, o espaço entre linhas aqui, ó, entre uma linha e outra tá de 1,5. Opa, o espaço tá de 1,5. Tem que pôr aqui, justificado, né, lógico, né, sempre. Primeira linha, 1,25 e 1,5 entre linhas. Isso aumentou muito o meu trabalho, por isso que eu vou ter que arrumar um jeito de diminuir ele. Então, o espaço entre linhas de 1,5. Entrada de parágrafo, 1,25. O tamanho da página deve ser A4, né. Isso a gente já sabe que tá já, né. Layout, nem lembro onde que tá, onde que eu pego A4, não. Tudo bem, aqui, ó, tamanho aqui. Aqui tá A4 aqui já, tá. Você vê que tá marcado, né. Beleza, mais um requisito, né. A gente tá compreendo aqui. Alinhamento justificado, tá, justificado, né. Menos no resumo, como eu disse, resumo é diferente, tá certo. Resumo é uma coisa diferente. Tem, aplicam-se outras regras, tá. É, o tipo de fonte é Time News Roman, tamanho 12 normal. Então, ó, tipo de fonte, a gente vai olhar aqui, já tá Time News Roman, né. Tamanho 12 normal, não tem negrito, não tem nada, certo. Essa é outra, é outro requisito, né. Editor de texto, Microsoft Word 7.0 ou posterior. Nem sei qual que é o 7.0. Título, deve ser breve e indicativo da finalidade do trabalho. Centralizado. Breve e indicativo já tá, né. Porque eu tô falando aqui, ó, nosso título aqui, ó. Inovação afetando o desempenho, né, do setor de consumo não cíclico no Brasil, tá. O que que é o setor de consumo não cíclico, gente? É o setor que sofre menos com variáveis macroeconômicas. Por exemplo, o setor de consumo cíclico, ele sofre com as variáveis macroeconômicas. O que que é isso? Você tem um carro muito bom pra comprar e tem um carro médio. A economia tá ruim. Então, você não vai comprar o carro muito bom, você vai deixar de comprar ele pra comprar o carro médio. Agora, você tem arroz pra comprar. Você tem que comprar, você não pode deixar de comprar. Então, o setor de consumo não cíclico é aquele que sofre menos com as variáveis macroeconômicas. Sofre, mas sofre menos, certo. Então, beleza, já teve, deve ter um breve, né, deve ser breve e indicativo da finalidade de trabalho. Já tá sendo centralizado em negrito, ó. Vamos ver se tá centralizado em negrito. Centralizado em negrito com a Timeless Roma, né. Tamanho 12, beleza. Subtítulo. Se houver, deverá estar claramente subordinado ao título e deve ser separado dele por dois pontos. A gente não tem subtítulo, tá ok? Autores. Alinhada à direita. Esse eu já coloquei já. Liste o nome completo, sem abreviações dos autores, logo abaixo do título. Alinhadas à direita, separadas por vígulas, né, e numeradas no canto superior direito de cada autor. O número aparece em cima do último nome. Exemplo. Antônio José João, José Maria, Maria Rosa Machado. Aí no rodapé da primeira página, vem o nome dos autores, seguindo a mesma numeração colocada abaixo do título. Neste caso, né, no canto superior esquerdo. Primeiro, deve-se colocar o último nome, sobrenome, né, tudo em caixa alta e separado por uma vírgula. O pré-nome seguido do nome intermediário, ao lado do nome de cada autor, deve encostar, né, o nome da universidade, o nome do curso de graduação, pós-graduação. Ao lado do nome do orientador e co-orientador, deve ser informada a sua titulação e a instituição de ensino superior a qual está vinculado. Os autores bolsistas devem ser indicados com a sigla da instituição que concede a bolsa entre parênteses. O tipo de fonte, né, deve ser tamanho 10, normal. Tá ok? Ó, então vamos lá. Isso é água, tá? Aí... Vamos lá. Então, tudo bem. A gente tá aqui. Vamos pegar. Aqui eu tinha que colocar o número 1, mas eu não consigo, porque meu teclado eu comprei lá fora. Aí eu não consigo colocar o número 1. Eu tenho que achar um número 1 aqui. Então, eu vou procurar esse número 1 depois. Porque não tem esse número 1 pequenininho lá em cima, não, tá? Agora a gente tem que ir lá no rodapé, né? Tem que ir lá no rodapé. Cara, a menina que trabalha aqui junto comigo aqui tá morrendo de rir, porque... Eu falei, isso é água. Ela não tava aguentando de rir. Eu, sem querer, né, tá com esse colbito aqui do meu lado. Eu vou lá e dou um gole pra tentar, né, disfarçar, né? Eu falo, isso é água, tá? E, pô, em vez de ajudar, não. Começa a rir sem parar. Se isso é água, né, podia ficar um pouco quieta, né? Tudo bem. Vamos lá. Vamos pegar o artigo que o camarada mandou, né? Então, aqui, tá vendo esse 1zinho aqui? A gente copia ele, né? Tem problema, não, ó. Agora eu fico me perguntando. Esses outros países não utilizam 1zinho, não, hein? Quando eu morei na Áustria lá, a teclada era totalmente diferente, tá? No. Era uma dificuldade, meu filho. Vixe, ela não dá 1, tá vendo? Vai ser difícil colocar esse 1, viu? Meu pai do céu. Depois a gente arruma um jeito. Vamos preocupar com outras coisas primeiro, tá? Deixa eu ver aqui a palavra-chave. A palavra-chave não. Nota de rodapé aqui, ó. Vamos ver como ele colocou aqui, tá? Pra gente saber, né? Eu tenho orientador, né? Mas aqui. Olha lá. Primeiro, sou eu, né? Eu que fiz o... Vamos dizer assim, né? O trabalho é meu, né? O artigo é meu. Então, é... Eu vou colocar aqui, olha lá. Meu sobrenome, que é Fernandes, tá? Tá vendo? Vírgula Adelson Henrique. Certo? Olha lá. Fernandes. Fernandes. Ó, alinhada à esquerda. É... É... Time is Roma 10, né? A gente já viu. 10. É... Deixa eu ver aqui. Tinha que tá mais à esquerda. Tá com recuo, tá? Gente, a gente vai ter que tirar esse recuo aqui. Tá com recuo. Tá, não? Não. É a margem mesmo, né? Nossa. Margem para esse fogo grande. Ficou não? Ficou não, né? Aí, vírgula Adelson Henrique. Isso ali eu colocaria ponto e vírgula. Mas... Para essa universidade não precisa. Tá vendo? Muda de... Muda de universidade para universidade, tá? A gente tem que adequar o trabalho, tá? Adelson Henrique. Vírgula, né? Então, aqui tá professor de curso técnico do colégio Pio 12. É... Ultimamente eu tô dando mais aula particular, né? E tô estudando para o doutorado que eu queria entrar no doutorado, né? Fazendo matéria isolada na PUC lá, né? Então, sim. Eu não sei o que eu vou colocar aqui. O que? Engenheiro de telecomunicações. Que é o que eu sou, tá? Que era a minha última profissão. Então, eu coloco aqui. Engenheiro de telecomunicações. Ó. Tanto que o teclado é diferente, gente. Ah, eu já tive uma ideia aqui. Eu vou ligar um outro teclado aqui. Senão, eu acho que eu não vou conseguir. É... Eu não vou pôr pós-graduado. É mestrado só, né? Pós-graduado. Nossa senhora. Mestrado. Mestrado. Eu vou pôr aqui mestrado, né? Mestrado, vírgula. Mestrado em administração. São... São, né? Deixa eu ver como é que ele colocou aqui. Ela mandou um exemplo pra mim, né, gente? Fica mais fácil, sempre melhor, né? Mestrado em engenharia elétrica, né? Escola em engenharia. Pela universidade Uniorizões que a gente vai colocar, tá? É BHMG aqui. Ó, beleza. Então, aqui, ó. Fernandes e Adelson Henrique, engenheiros de técnicações, mestrado em administração. Vamos ver de novo. Esqueci. Pela universidade Uniorizões. Isso. A gente coloca aqui. Mas que coisa isso? Eu não sei, mas tem vírgula. Ah, não. Tem não. Pela universidade Uniorizões. Eu acho que tem horizontes assim, ó. O horizonte se escreve com H maiúsculo. Eu sempre tive essa dúvida, tá? Porque tem lugar que tem o H maiúsculo e lugar que não. Incrível. É, Uniorizões. Uniorizões, olha lá, aqui. Olha lá, centro universitário e Uniorizões. Aqui tá minúsculo, né? Então, vou pro minúsculo também, tá? Uniorizões. Aí, beleza, né? Agora, vamos ver aqui. Vamos pôr esse BHMG aqui, né? Depois, tracinho BHMG, né? Tracinho BHMG. Tracinho BHMG. Ficou um estranho, não, hein? Só vamos pôr isso aqui só. BHMG. Ah, e aí a gente vai pôr aqui, ó. A gente vai pôr do meu orientador aqui, tá? Que é Ramos, né? Ramos. Maiúsculo. Ramos. Marco. Aurélio. Eu não vou colocar tudo, tá, gente? O que a pessoa faz, não, tá? Porque, se tem aqui, vai ficar... Vou colocar, pelo amor de Deus. Igual esse camarada colocou aqui. Isso aí fica enorme. Eu vou observar. Pelo amor. Procurar aqui, ó. Sobre ele aqui. A gente sempre procura, tá? Olha só. Vamos. Currículo látis, tá? É látis. A gente sempre procura no látis, tá? E até pra iniciar o doutorado, a gente vai no látis, tá? Vou só pôr o currículo látis aqui. Desculpa, mais fácil. Aí eu vou aqui na plataforma látis, tá vendo? Aqui eu vou buscar currículo. Tem uma diferença, tá? Olha só pra você ver. Se você fosse me procurar, você teria que colocar aqui, ó. Demais pesquisadores, mestres, graduados, estudantes, técnicos, etc. Como ele é doutor, ele não precisa, né? Ele já tá ali marcado. Doutor, tá? Marco. Aurélio Ramos. Vamos ver se tem acento ou não, né? Vamos buscar. Assim, o nome dele tem acento. Vamos ver se aqui vai achar sem acento. Ah, ele aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente vai colocar o mais básico aqui. Deixa eu ver. Doutorado, administração. Profumec, mestre, administração. Embaixado, administração, finance, 2004. E vamos pôr só isso aqui, né? Tá muito bom, entendeu? Isso aqui, nossa. Não vamos colocar o resto, não, né? Se for colocar o meu aqui também, a gente vai... Vou colocar três páginas aqui. Isso aqui não é o currículo, não. Jesus amado. É aqui, ó. Vamos pegar aqui o pincel. Pincel. Salvo. Beleza. Tá vendo? Ramos, Marco Aurélio, doutor de administração para a Universidade do MEC e tal. Mestre de administração, 2007 e tal. E bacharel em administração com ênfase... Olha lá, o doutorado dele terminou em 2017. O mestrado foi em 2007. E o bacharel, né, em 2004. Se olha só, ele foi seguido para o mestrado. Então, 2004, 2005, 2006, 2007. Ele foi seguido para o mestrado, hein? Legal, né? Ele, acho que foi da primeira turma da Uniorizontes do mestrado, tá? Então, a gente já completou mais uma parte, né? Que é falar do... Que é o... Que é falar das pessoas, né? Do artigo, tá? Que é a nota de rodapé aqui, ó. Deixa eu ver se tem... Ao lado do nome do orientador e coentador deve ser informado a sua titulação, a instituição de ensino superior. Acho que nós colocamos tudo nessa intitulação, olha lá. O coentador é a intitulação dele, a doutor, tá vendo? A instituição de ensino dele, lá pelo Centro de Universidade de Universidade de Londres, né? Eu acho que tá certinho. Gente, aqui, esse artigo aqui, eu tô jogando pra uma revista que é C, tá? Se eu for jogar pra uma B1 ou pra uma A, eu tenho que ser muito mais cauteloso e tenho que fazer o trabalho muito melhor, tá? Não é assim tão rápido, não. Não faria com essa velocidade, não. Tô fazendo aqui com vocês porque é uma revista, assim, que não tem tanta... Tanta burocracia, porque, por exemplo, em outras revistas que você vai publicar artigos, né? Você nem pode colocar o nome aqui, não, ó. Tá vendo? Esse aqui, esse é Adolson Henrique Fernandes, esse Marco Aurélio Ramos. Não podia colocar isso aqui, porque isso aqui é com... Vamos supor, tem alguém que tem raiva de você lá no fundo, a pessoa que vai corrigir não gosta de você, entendeu? Aí ela te dá uma nota baixa, mais ou menos isso. É mais ou menos por isso, entendeu? Eu sei que você não coloca de forma alguma o que você... Eu tô vendo aqui, eu vou ser bem sincero, tá? Eu tô vendo aqui como que eu coloco aquele numerozinho lá, sem ter que trocar o teclado. Tudo bem, vamos pra coisas mais importantes. Resumo, deve ser escrito... Ó, palavra-chave, né? Observar o limite máximo, 4. Empregando descritores usuais nas áreas afins. Ó, isso aqui tá pequeno mesmo, tá? Não é culpa minha, não, hein? Olha lá, observar o limite máximo de 4. Empregando descritores usuais nas áreas afins. Eu nem eu entendi isso que tem aqui. Beleza. Aqui tem aqui, ó, nossa palavra-chave. É porque todo resumo tem palavra-chave. Olha lá, o nosso aqui é consumo não-cíclico. B3, né? Brasil, Bolsa, Balcão. E abordagem quantitativa. A gente só foi 3, tá? Ok? Formulação geral do artigo. Os títulos das sessões. Resumo, introdução, metodologia, desenvolvimento, conclusão e referências devem vir alinhados à esquerda e escritos apenas com inicial e maiúsculo e negrito numerado com algarismo arábico. Arábico é 1, 2, 3, normal. Os algarismos que nós usamos, né? Não os romanos. As ilustrações, beleza. Olha lá, nós colocamos aqui. E eles vieram enumerados. Só que eu perguntei hoje. Eu tinha colocado 1 no resumo, tá? Não coloca nem no resumo nem nas referências. Então, aí eu voltei e coloquei 1 na introdução, tá vendo? Aí eu fui colocando 1 nos lugares certos. 2 no desenvolvimento, 3 na metodologia do trabalho que eu vou mostrar. A gente vai ler o trabalho todo, né? Vamos perder muito tempo com isso, tá? Quer ver, ó. Já tá dando quanto tempo de vídeo aqui? Já tá 25 minutos. Isso aqui vai chegar por mais de 2 horas. Será que tem que repartir o vídeo em 2? É o que a gente vai ver. 5 conclusões, né? Já tive as conclusões e referências que você não coloca. Mas a linha é alinhada à esquerda. Olha lá, alinhada à esquerda. Tá mesmo em Roma. Opa. E pá, opa, opa. Será que a referência é diferente? Vamos ver aqui. Aqui é a time-1, né? É 12. Deixa eu ver se a referência é diferente. Ei, problema. Referência. Citações no corpo do trabalho e referência correspondentes no final do texto de acordo com as novas do BNT. Aí, a gente tem que ler as novas do BNT. Ler nada. A gente vai aqui, ó. Vamos ver o que o cara fez aqui, ó. O cara também vai e manda, pô, ela manda pra gente em PDF. Isso é sacanagem. Como é que eu vou saber a letra? Tenta copiar, né? Vamos ver se cola aqui a letra certa, né? Referência. Acho que não cola certa, não, né? Entrei bem aí. Vou ter que ler o trem. Nós vamos ler, tá? Então, beleza? Deixa eu ver. Tá vendo? Dá bem até aqui, né? Não? Ó, vamos aqui. Resumo. 500 a 200, né? Contextualização do tema. Deve ser escrito em parágrafo único, com no mínimo 500 palavras e no mínimo, com no máximo 200 palavras e no mínimo 200 palavras, contendo contextualização do tema e do objeto do estudo, objetivo, síntese dos procedimentos metodológicos, resultados e considerações finais, conclusões. Vamos ver se nosso resumo contém estudo? Vamos lá. Vamos subir. Subir muito devagar. Subir mais rápido. Aqui, ó. Olha só pra você ver. Eu esqueci de colocar umzinho ali, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? Tem que colocar um aqui também, ó. Depois a gente vai ter que arrumar um jeito aí, tá? Vou colocar o teclado. Ah, não. É só trocar o teclado aqui. Deixa eu ver onde que fica o... Acho que é o alt-grau do teclado aqui. Eu tô usando aqui português de Portugal. Português Brasil. Não. Teclado é português. Brasil, teclado Portugal, né? Português Brasil, teclado português. Aí eu só pra colocar aqui, ó. Olha só pra você ver. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou utilizar como se fosse, né? A tecla, né? Alt-grau 1. Olha, deu certo, hein? Fui até bem nessa. Alt-grau 2. Ó. É assim mesmo. Vamos ver aqui. Depois eu volto com o meu teclado normal. Não, é no final. Desculpa. Olha lá. Deixa eu ver se eu escrevo o nome completo. É só o primeiro nome, né? Eu digo assim, né? Esse negócio é... Ah, tá. É lá no final do nome. Não é isso lá. É... Isso aí. Ué. Ah, tá. Olha aqui pra você ver. Ah, não. Esse aqui é porque tá falando que... Desculpa. Esse aqui é o outro, né? É aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver no do camarada como é que ele colocou. Acho que é sempre bom ver. Esse não fica tão bem explicativo, cara. Ah lá. Ele coloca do lado direito. E aqui não é letra maiúscula. Isso que eu queria saber, tá, gente? Ele coloca do lado direito. Então, eu vou colocar aqui do lado direito. Alt-grau 1. Alt-grau 2. E... Vamos ver. Beleza. O engraçado é que aqui não foi negrito, não. Vamos ver lá de novo. Nome nem negrito. Então, não. Lista, nome completo, tem nome dos autores. Logo abaixo do título. Alinhado, separado, numerado. Tanto você vê, acho que é o autor. É, não tem negrito, não. Tá vendo? Então, vamos tirar isso aqui. Olha como é que é bom você tá vendo o trabalho do outro, hein? Ramos. Aí, beleza. Vamos dar um salvar de novo. Aí, agora, aqui embaixo, né? A gente vai ver aqui, ó. Aonde que coloca. Se é depois do Fernandes ou do Ramos. Pô, em qual parte que é. É, deixa eu tirar no rodapé, né? Vem no autor, tal, tal. O canto superior primeiro deve-se colocar o último nome, tal, tal, tal. Não quero nem ver. Vamos ver o do cara. Ah, é primeiro, tá vendo? Então, é primeiro. Vamos lá. Ah, parece que tem um espaço ainda, né? Eu não vou colocar espaço, não, tá? Um espaço. Vou colocar assim. Ele tem, então, nós coloca dois espaços. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se falava desse espaço. Nossa, não tô vendo o lado de cada nome da autoridade de curso de graduação, lá. Com orientador, deve ser formada, tal, tal, tal. Na outra web, vem o nome dos autores. Seguindo a mesma. Não é só colocar da vaga. Neste caso, o canto superior esquerdo, né? Colocar o último nome. Seguindo a mesma. Seguindo a mesma. Separado por uma vírgula. O nome seguido. Nossa senhora. Beleza. O melhor está certo. Não precisava do espaço, não. Ninguém vai notar isso. Vamos tirar. A indecisão mortal, viu? Meu Deus do céu. Não, aqui. Hum, beleza. Ficou muito estranho. É por isso que colocaram espaço. Beleza. Vamos ver agora o que mais precisa. Ah, vamos ler o resumo agora, certo? 32 minutos de aula só. Olha lá para você ver. Nosso resumo, tá? Vamos ler o resumo do trabalho aqui, né? Resumo. Resumo. Sai daqui. Resumo. Em todos os estágios do desenvolvimento humano, né? O homem está destinado a criar, inventar, dedicar-se a novos empreendimentos. O tema central desse artigo, né? É o estudo da inovação e seu impacto no desempenho econômico e financeiro das empresas listadas na EB3, Brasil, Bolsa, Balcão, do setor de consumo não cíclico no Brasil. Então, em todos os estágios do desenvolvimento humano, o homem está destinado a criar, inventar, dedicar-se a novos empreendimentos. Ele sempre está dedicado a isso. O tema central desse artigo é o estudo da inovação e seu impacto no desempenho econômico e financeiro. A inovação ofertando o desempenho econômico e financeiro das empresas listadas na EB3. Quais são? As SA, Brasil, Bolsa, Balcão, né? Aquelas que têm ações na Bolsa. Do setor de consumo não cíclico no Brasil. O artigo teve como problema de pesquisa, todo trabalho, todo artigo, toda dissertação tem um problema de pesquisa. O artigo teve como problema de pesquisa discutir qual a influência da inovação no desempenho econômico e financeiro das empresas do setor de consumo não cíclico no Brasil. E baseou-se na tese de Ramos, 2017. Tese é essa que ele fez lá em Portugal. Ele fez um doutorado de sanduíche. O que é isso? É quando faz um pouco aqui e um pouco lá, tá? Aplicado em empresas portuguesas. O objetivo geral consistiu em identificar e analisar a influência da inovação no desempenho econômico e financeiro das empresas listadas na EB3, Brasil, Bolsa, Balcão, do setor de consumo não cíclico no Brasil. A metodologia foi descritiva, tendo uma abordagem quantitativa. Quantitativa é porque mexe com números. Qualitativa é, vamos dizer assim, quando você está mexendo com pessoas, tá? Isso é um pouco mais complicado, tem que explicar com mais calma, tá? Quantitativa e qualitativa, tá? Por meio dos resultados, percebe-se que a variável investimento intangível exerce influência positiva sobre as variáveis receita de bens e os serviços. Olha só pra você ver. A gente está pegando variáveis aqui, variáveis do desempenho econômico e financeiro. Variáveis, assim, vamos dizer que do balanço patrimonial, certo? E está pegando variáveis, a gente está pegando variáveis do balanço patrimonial, né? E do investimento intangível, que é uma variável de inovação. Então, ó, a metodologia foi descritiva, busca descrever, né? Temos uma abordagem quantitativa. Por meio dos resultados, percebe-se que a variável investimento intangível exerce influência positiva sobre as variáveis receita de bens e os serviços. Resultado antes dos resultados financeiros dos tributos, ativo total e o capital social realizado. Percebe-se também que a variável investimento imobilizado impacta positivamente nas variáveis receitas de bens e os serviços. Resultado antes dos resultados financeiros dos tributos, ativo total e o capital social realizado. A gente está testando muito aqui, né? A gente testou o imobilizado e o intangível. O intangível, né? É aquilo que a gente não consegue tocar. Imobilizado são bens imóveis. Introdução. Aí, vamos ver o resto, né? Vamos acabar, depois a gente passa para o resto do trabalho. As ilustrações, tá? Então, aqui tá certo. Vamos ver quantas palavras tem, né? No resumo. Tá vendo que é tudo feito com muita calma, né? Mais simples assim não. Olha lá, você vê, ó. 198 palavras. Ixi. Deixa eu ver quantos que pede. No mínimo, 200. Pô, 198 a quase 200. Mínimo reclamar. Mínimo, pô. Não precisa, né, gente? A gente não vai aumentar duas letrinhas aqui. Ó, mas dá uma vírgula, né? Não precisa, tá? Se ninguém reclamar disso, não. Se fosse uma revista B, assim, aí eles reclamariam, tá? As ilustrações, quadros, tabelas e figuras devem aparecer no corpo do texto o mais próximo possível do trecho correspondente, contendo título e fonte. É indispensável que estejam com imagem de boa qualidade, tá? As situações textuais pequenas, até três linhas devem ser inseridas no corpo do texto. Não faço isto, entre aspas, em itálico. A indicação da autoria deve ser feita em nota de rodapé e não na nota de fundo do artigo. De cara, referência completa da obra após a primeira citação e após revisar apenas o nome do autor, título da obra, tal. Bom, eu nunca, olha, eu vou te ser sincero, eu acho muito feio você... O que ele tá falando aqui? Você tá falando de citação textual, né? De até três linhas. É você pegar diretamente o texto da pessoa, do autor e colocar lá. Eu não gosto disso, eu gosto de ler, entender e falar com as minhas palavras. E gosto de ler até mais de um autor, tá? Então, esse eu também, eu não vou, né? Então, isso eu não mexo, o meu nem vai ter isso. Notas explicativas podem ser usadas ao final do texto, né? Referências. Citações no corpo do trabalho e referências que correspondem no final do texto, de acordo com as normas, tal. Indestrações devem ser apresentadas com título e fonte, devem ser colocadas no corpo do texto. Indestrações, tá vendo? Indestrações, instituição, financiador, indestrações, tal, tal, beleza. Então, primeira coisa, a gente vai ver. As ilustrações, quadros e tabelas, devem aparecer no corpo do texto o mais próximo possível, do texto correspondente, contendo título e fonte. É indispensável que esteja o meu mais de boa qualidade. As citações, aonde que falava da letra, hein? É aqui embaixo, né? Da nossa explicativa. Ah, aqui. Não, nas referências, beleza. Citações no corpo do trabalho. Isso é no corpo, tá? E referências correspondentes. Ah, tá, no final do texto, de acordo com as normas, é bem interessante. Cara, tinha alguma coisa de tabela aqui. Não tinha, não? Não sei se alguém lembra disso aí. Não tinha alguma coisa de tabela aqui, não. O que eu tinha que fazer? Acho que não, né? Tudo bem. Não tô achando, não. Não tô achando nada de tabela aqui, cara. Acho que a gente tá tudo certo até o final, tá? É, acho que não tem, não. Beleza. As citações textuais pequenas, não. Nós não temos notas explicativas, pode ser usada no final do texto, não. Citações no corpo do trabalho. Referências correspondentes no final do texto, de acordo com as normas, a BNT respectivamente. NBR, então a gente vai aqui, ó, pra ver as referências. Com que letra que a gente faça referência, tá? Tá? Vamos ver aqui. Regras, notas, prefáce, referência normativa, as normas, seguir mantendo disposições, a ser citado, constituem prescrições para pastas, informações, referências, definições, citação, citação direta, indireta, localização. É porque a Anônio de Zonde tem seu próprio manual, tá? A gente tá olhando esse aqui, pra gente colocar igual, ó, sistema numérico, do que ele falar, né, de referência lá, notas de referência, a numeração das notas de referência é feita por algoritmos anábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte, não necessita, não, esse não é a referência que a gente quer. a gente quer referência lá de baixo, tá? Notas explicativas... Ué, não entendi essa, não. Porque, olha só, né, aqui, tá mostrando aqui que vai ter número, eu nunca tinha visto isso. Com número, entendeu? Acho que isso aqui deve ser muito antigo. Ah, aqui, ó, referência aqui, ó. Sistema, autor, data. Neste sistema, a indicação da fonte é feita pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável até o primeiro sinal de pontuação seguido da data de publicação do começo das páginas de citação direto e separado por vírgula e parênteses. Exemplo, não terça chamada, tal, tal. Na lei de referência. Lopes, tal, o nome, o nome do livro, tal. Acho que o meu tá até mais completo, eu não vou nem mexer, não. Olha aqui pra vocês verem, ó, minhas referências. Eu acho que ficou mais completo. Olha só pra você ver. Tá vendo? Eu coloco tudo, eu coloquei até aonde já tá disponível, tá vendo? Não, eu, assim, várias pessoas falaram que não precisavam, mas eu coloquei lá. Que é de São Paulo, o volume, o número da revista, página de tal a tal, janeiro, março de 2002 e acesso em qual de quando eu acessei, tá vendo? 29 de 1 de 2019. Então, não vou mexer nisso, não. Eu acho que ficou muito bom. Só se ela reclamar, só se a pessoa amanhã reclamar comigo, que eu vou mandar pra ela. Ela vai, vai, dá uma olhada, eu acho. Tá lá, ilustrações, tá, devem ser apresentadas com título e fonte, devem ser colocadas no corpo do texto, NBR e tal. Vamos ver aqui, se for utilizar a fossa, as pessoas não podem assistir salvo com ilustração funcional. Beleza, só isso agora que nós vamos olhar. Calma que nós vamos passar pro mais grosso mesmo, que é bater as páginas, que eu acho que, sei lá, eu acho que tá bom. Que eu não queria mexer, não, se ela falar aqui é pra mexer, né? Aquele pedaço eu faço um outro vídeo, entendeu? As notas do MLT foram elaboradas, vão ser tal, tal, associação, tal, banque, elementos, contidos, estrutura, tal. Nossa, eu só queria ver as listas de tabelas. Se eu nem clico com muita calma, tá? Lista, tá lá, lista, feita a lista, lista de ilustrações, que que é isso? Que que é isso? Lista de cabelas, tal. Ah, aqui não ensinou nada, hein? Cara, eu acho que a minha tá seguindo também, vamos ver a do camarada aqui. Eu acho que a minha tá igual a deles. Vamos ver. Vamos ver um dele aqui. Opa! Por isso que eu quis pegar o dele. Vou ficar perdendo tanto tempo olhando isso tudo. E aí fica grande demais. Olha lá pra você ver, tá vendo? Ah lá, ele pôs figura 1, negrito, diagnóstico, máquina e esclamentos. Com certeza tá na Time News Roma, né? E fonte, CES 2016. O meu, como eu criei as minhas figuras, é o autor. Na figura ele colocou dessa forma, tá? Na figura. Ó. Aqui, eu coloquei só fonte adaptada de Roma, você tá vendo? Eu acho que eu vou ter que trocar isso aqui, então. Ela colocou figura 1 e não colocou nada lá em cima. É, fica muito esquisito, cara. Mas eu vou colocar dessa forma, né? Se expede dessa forma, né? Ela tá mais perto do texto, olha só pra você ver. Tá mais perto do texto da figura, mas assim, mostra lá embaixo que é figura 1, entendeu? E... E aqui a fonte, eu não gostei, eu não gostei. Não gostei. Vou voltar na figura 1, vou fazer isso, mas não gostei. Ela tinha até me falado disso, né? Não gostei, vou ver o... Depois eu vou ver mais erros sobre isso, tá, gente? A gente vai ficar a vida inteira vendo erros. Só que você tá, esses daqui vão diminuir o artigo. Olha só pra você ver. Aqui, com certeza, tá? Em nos Roma, de novo. 10, beleza. Ela... Ele colocou aqui, ó, que é negrito, tá vendo? Segura um, dois pontos e o... Ele tem dois pontos, ó. Diferente da universidade de Univisões. Deixa eu trocar o teclado de novo. Beleza. Dois pontos. Dois pontos. Ó. Aí, eu venho cá. Põe... Põe negrito. Deixa eu ver se pega os dois pontos no ponto também, né? Não pega. Você viu que eu reparei aqui. Pega no ponto também, ó. Interessante. Ó. Ó. Aí. Negrito. Adeus. Ó. Ó. Negrito. É. Hum. Ah, deixa eu ver mais coisa aqui. As tabelas também devem ser diferentes, tá? Ah, não, não, não. O que não faz sentido é... Eu acho que não faz sentido você colocar a tabela embaixo, pela tabela em cima você já veria o que é, né? Se é assim, vamos fazer assim. Depois que a gente diminui tudo, a gente vai ver se tem mais erro. Ué, o que é isso? Nossa, olha só, aqui eu ponho um explicativo na figura 2, né? Vou tirar isso aqui então. Nossa, não queria tirar isso não. Tudo bem, vamos tirar. Aí, Ctrl V aqui. Gente, pra colocar nas normas, é bem simples, é só ficar olhando tudo, sabe? Só tem que ter muita paciência, né? Por isso que eu não vou perder tanto tempo aqui, eu só vou dar esses... Vou corrigir só essas coisinhas aqui e vou diminuir o número de páginas depois, olhando com vocês o trabalho, entendeu? Se der tempo, aí eu olho, assim, com o tempo posterior, eu olho, né? As questões de mais... de outras coisas, tá certo? 0, 3, 1, 2. 0, 3, 1, 2. 0, 3, 1, 2. 0, 3, 1, 2. É, tabela... Tiramos isso aqui... Cara, nunca num trabalho meu que eu começar uma tabela aqui em cima. Eu vou desseguir esse trem aqui. Por favor... Prefiro diminuir em texto que eu vou escrever depois. Não, 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 não... Negrito... Negrito... É... Eu acho que é isso aí, gente. Tá vendo? Colocamos tudo. Beleza. Vamos ler só uns negocinhos que tava lá, tá? Falando lá embaixo, lá... Entendi muito bem, não. É aqui, ó... Itens de verificação para submissão. Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores, igual foi pra mim. Os arquivos para submissão estão em formato do Microsoft Word, Open Office, desde que não ultrapasse 2 MB. Os autores deverão apresentar seus textos após uma revisão autográfica gramatical. O texto tem espaço 1,5. Uma fonte de tosum. Emprega itálico em vez de sublinhado, exceto em delejo a RL. As figuras e tabelas são inseridas no texto, não no final do documento. É como anexo, né? Eu nunca inseri também assim. O texto segue os padrões de estilos que existem bibliográficos descritos em direitos com os autores na sessão sobre a revista. Ao submeter o artigo científico que participa da tal elaboração, nós temos enviado desta forma, tornando público a minha nossa responsabilidade para o seu conteúdo. Eu declaro que não. Omitimos quaisquer alegação ou acordos de financiamento ou entidades, que possam ter interesse na publicação desse artigo, tá? O artigo original e que eu trabalho no todo ou em parte ou qualquer outro trabalho com um conteúdo substancial similar da minha. Nossa, a maioria não foi enviado a outro periódico. Eu não sei, eu não posso enviar. Ó, se eu estou fazendo esse trabalho, eu só posso enviar para essa revista aqui. Não posso enviar para outra não, tá? Esse mesmo não. Tem que fazer um trabalho diferente. Isso é uma das coisas. E outra coisa é que se eu copiar, eu posso perder meu título, tá? É plágio. Você não pode. E a gente assina. No meu mestrado eu assinei. Tive que assinar lá um negócio de plágio lá. Que eu posso perder meu título. Se a aplicação estiver sendo considerada pela revista em qualquer formato, impressa ou letrônica nos termos, diga que sejam os autores da permissão no caso da aprovação do Conselho Editorial para a aplicação do artigo, em cópia, eletrônica, edição, regular da revista, imprevido para os dados, política de prioridades, opinião expressa pelos autores, se os artigos resumos não se refletem necessariamente a opinião da Universidade, Salgado de Oliveira, né? De autodiretores, coordenadores que não tem problema, né? Beleza. Amanhã eu vou mandar primeiro dela. Tem mais alguma coisa, gente? Tem. Que é diminuir agora o que a gente fez, né? A gente vai diminuir. Então, vamos ler, certo? E para diminuir. E depois vamos ter que ver o que a gente vai poder, o que mais está errado de normas a BNT também. A gente vai ter que ler melhor aquilo lá, tá? A gente não vai deixar assim não, tá? Fazer trabalho um pouco, não. Vai ler esse negócio de novo para eu estar certo. Então, essa primeira parte aqui é importante. O tema central deste artigo é o estudo da inovação e seu impacto no desempenho econômico-financeiro das empresas listadas na B3. Brasil Bolsa Balcão, do setor de consumo não cíclico no Brasil. Foi utilizado o modelo adaptado da tese de Ramos 2017 aplicada em empresas portuguesas, certo? Para Campos 2017, as empresas alcançam vontade competitiva através de iniciativas de inovação. Cabe esquecer que o autor aborda inovação e significado mais amplo. Cobrando novas tecnologias e novas formas de fazer as coisas. Ainda para Campos, além de ser um recurso específico dos empreendedores, a forma pela qual explora-se a mudança pode ser considerada uma oportunidade para um negócio diferente. Dessa maneira, a inovação é um esforço que visa criar uma mudança proposital com foco em uma empresa de potencial econômico-social, ou seja, a exploração de novas ideias ao objetivo do sucesso. Pode ser ver dessa maneira que inovação é um fator de extrema importância para o desempenho e desenvolvimento das empresas assim como a geração de empregos. Aqui nesse pedaço eu não posso tirar. Qual a influência da inovação no desempenho econômico e financeiro das empresas e setores de consumo no nosso ciclo no Brasil? Agora, esse para Campos aqui a gente vai ter que ir a mão de tirar. Para Campos, ainda para Campos aqui, deixa eu ver. Para Campos, empresas alcançam vantagem competitiva através de iniciativas de inovação. Cabe esclarecer que o autor aborda inovação e significado mais amplo, englobando novas seguras e novas ideias. Beleza. Ainda para Campos, 2017. Além de ser um recurso específico dos empreendedores, a forma pela qual explora essa mudança pode ser considerada uma oportunidade para um negócio diferente. Dessa maneira, a inovação é o esforço que visa criar uma mudança proposital com foco em uma empresa de potencial econômico e social, ou seja, exploração de novas ideias obtendo sucesso. Então, beleza. Estava muito bem escrito, tá? Muito bem feito, mas a gente não tem espaço. E eu odeio essas propagandas. Que raiva. É, tal. Vamos ver o que mais. Até com muita página ainda. As transformações tecnológicas nos dias atuais estão impulsionando as fronteiras da medicina, comunicações, agricultura, energia e fontes de crescimento dinâmico além do que tais avanços estão ao alcance global, pois um avanço e um país pode ser usado em todo o mundo. O genoma humano... Olha, se tirar esse trinta aqui, ó. O genoma humano, uma piada especial para pesquisadores no Reino Unido e nos Estados Unidos. É igual ao valor da pesquisa biotecnológica, né? A internet foi criada nos Estados Unidos com esses efeitos e tal. O discurso, mas ai, comunicação e a propriedade de todos os países. Que que é isso aqui? Tá falando que, tipo assim, que todo mundo usa aquilo que uma pessoa descobriu, né? Que essa inovação tecnológica permitiu isso. Então, o que que a gente vai fazer? Vai tirar isso aqui e vai deixar só essa parte falando isso aí, né? Que essa parte já resumiu, entendeu? Espero que tenha entendido, tá? Depois, se for preciso, eu volto. Pô, coloca ai nos comentários que eu falo com mais calma. Esse pedaço aqui é complicado, olha. A escolha do setor... Aquilo ali era meio que embromation, né? Injeção de linguiça, né? Agora, isso aqui não é, ó. A escolha do setor de consumo não cíclico deu-se, pois as empresas de todos os setores sofrem com as influências macroeconômicas de forma mais acentuada ou menos, uma vez que estão sujeitas às condições econômicas das regiões onde estão localizadas, entendeu? É o que eu falei, tá vendo? Esse entendimento não é diferente para empresas que vendem bens e serviços ao consumidor final, ocorrendo tanto com a empresa de consumo cíclico, produção e venda de bens e serviços duráveis, né? Que é carro, né? Essa coisa é durável. Como no setor não cíclico, produção e venda de bens não duráveis da B3 e Brasil Bolsa Balcão. Porém, o setor de consumo não cíclico foi escolhido por ser menos afetado pelas flutuações econômicas, né? Tal escolha deveu-se à crise econômica que o Brasil enfrenta nos últimos quatro anos, que vem gerando desemprega e consequente redução do consumo. Então, busca-se desta forma, tentar isolar efeito pela cidade renda, entendeu? Eu posso até explicar isso depois, tá? Então, isso faz parte da economia, tá? Em busca de uma pesquisa mais clara, por isso que escolhemos o setor não cíclico, tá? Aí eu não consigo tirar nada, né? Porque aqui tá falando porque que eu escolhi... Aqui, vou explicar pra vocês. Aqui eu tô falando porque que eu escolhi o consumo não cíclico. Eu tô falando que é porque o Brasil tava passando por dificuldades financeiras. Eu tô falando que o setor de consumo não cíclico, ele é menos afetado. Então, né? Fica complicado. Agora, o objetivo geral também não posso tirar. O objetivo geral deste artigo é analisar a influência da inovação no desempenho econômico-financeiro das empresas listadas na B3, Brasil-Bolsa-Bolcão, do setor de consumo não cíclico no Brasil. O objetivo geral pode ser desdobrado em cinco objetivos específicos, ou vai desdobrar meus objetivos. Os objetivos específicos que são abordados são Então, adaptar o modelo proposto por Ramos 2017 à realidade dessa pesquisa, quer dizer, ele aplicou lá em Portugal. Aplicar aqui é uma coisa totalmente diferente, concorda? Testar o modelo adaptado à empresa de consumo não cíclico no Brasil, que foram as que nós escolhemos. Mensurar, mensurar e emitir, tá? Mensurar os reflexos que a inovação produz no desempenho econômico-financeiro. Nenhum jeito de tirar. Compreender o comportamento das variáveis dos dois construtos. São dois construtos. Construtos de inovação, construtos de desempenho econômico-financeiro. Eu vou mostrar isso na figura depois, tá? Comparar os resultados encontrados nessa pesquisa com a pesquisa realizada por Ramos 2017. Pois também não dá para tirar, não. Como justificativa, este artigo, né, justifica-se devido à relevância do tema e existência de poucos estudos, tanto de teórico quanto de inteiro. É, isso é uma justificativa, não posso tirar justificativa. Você tem que ter um trabalho acadêmico, você tem que ter justificativa no mínimo acadêmica e organizacional. Você tem que ter elas, né? Como justificativa organizacional, o artigo justifica-se, né, tendo em vista que o resultado dessa pesquisa pode melhor direcionar os gestores com relação ao investimento em inovação, né, com a finalidade de gerar os melhores resultados econômicos-financeiros. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Desenvolvimento ou tema inovação pode ser conceituado de diversas maneiras e por diferentes pesquisadores ou correntes de entendimento, do ponto de vista social, econômico ou até mesmo sobre patentes. E todas podem ser relacionadas. Pode-se frisar que o termo passou a ser foco de discussão a partir de estudos realizados por Schumpeter. Eu falo Schumpeter, tá? Tem gente que fala diferente. Eu não sei a pronúncia exata, tá? Vou ser bem sincero. Difundidos em seu, né, The Theory of Economic Development and Inquiry into Profits. Capital, Credit, Interestes, and the Business Cycle, né, Schumpeter, 1961. A teoria da inovação nasce a partir de esforços interdisciplinares e multidisciplinares nas mais diversas áreas do conhecimento de género, crescimento e entendimento desse fenômeno que a cada dia passa. Nossa, se eu fosse o motor das empresas, nossa, se eu tirar isso aqui, meu orientador vai me matar. Esse é um pedaço dele lá, Ramos 2017, tá vendo? Citei ele aqui, cara. Mais fácil é tirar o Schumpeter, que foi o criador que começou o trem. Deixa eu ver aqui. Vamos ver mais coisa aqui, né? Vamos ver mais. A relação entre a inovação e desempenho tem sido muito explorada na literatura e em nível teórico. A inovação mostra-se importante para o crescimento da organização quando, por intermédio do processo tecnológico, promove a produtividade, a demanda por novos produtos e a melhoria da eficiência, tornando-se assim um elemento vital para o crescimento. Não é simples compreender o mecanismo pelo qual a inovação atua devido à heterogeneidade das empresas e dos setores financeiros. E há de se lembrar que não há garantia de capital investido. Vou tirar esse tempo daqui, ó. Tá vendo? Vou tirar esse tempo daqui. Isso aqui dá para tirar, cara. Isso aqui não é tão importante, não. Vários autores... Roda, já deu 17. Vários autores defendem a importância da inovação nas empresas, sublinhando que existem várias análises empíricas que demonstram a relação entre indicadores relacionados à inovação. Como exemplo, pode-se citar a pesquisa de desenvolvimento da desempenha da empresa Maspute, citado por Britt Morgan, em 2009, com seu estudo sobre petróleo e indústria de aço, que a empresa considera inovadora e apresenta um aumento nas vendas, que pode chegar até duas vezes, mas a impressão é demais. São vários estudos que destacam o papel da inovação na competitividade das empresas e tal. Considera a inovação fonte de variação ambiental e da dinâmica populacional. Já outros autores consideram como facilitadores do processo de adaptação à mudança de desenvolvimento econômico. Nessa perspectiva, o processo de inovação é algo complexo, que engloba aspectos técnicos e socioeconômicos que interagem entre empresas e no ambiente econômico, técnico, competitivo e social. Há duas premissas importantes para compreender. O processo inovativo, a concepção de que inovação não se limita apenas ao produto, a inovação tecnológica e a não limitação do porte da empresa. Apesar da inovação ser mais regular nas empresas de grande porte, a dimensão não é um fator determinante. As pequenas empresas podem se destacar como fonte expressiva de inovação pelo nível de flexibilidade estratégica e capacidade de produzir inovações orientadas para o mercado. Isso se deve à rica diversidade de padrões de inovação, pelo alto grau de complexidade do que produz e pelo número de dificuldades que um novo concorrente enfrenta ao tentar aprender a dominar suas tecnologias. Eu não vou colocar esse aqui não, esse também sai. O valor de baixo é mais importante. Eu vou ter que deletar, não tem jeito. Segundo Coelho, os economistas têm utilizado diversos indicadores para medir a inovação, como gastos com P&D, as patentes ou os números de novos produtos lançados. Estes indicadores são de mais fácil acesso, pois estão disponíveis em muitas companhias e indústrias. Porém, possuem significativas limitações. Entretanto, outros indicadores também são utilizados atualmente. Satisfação do cliente com os novos produtos e serviços não misturáveis. Crescimento da receita de novos produtos e serviços. Números de ideias e conceitos em condução. Porcentagem da venda dos novos produtos e serviços. Vamos deixar esse aqui. Metodologia. Esse aqui não vai dar para tirar nada. A pesquisa pode ser classificada como descritiva, que possui como aspecto principal a exposição das características de determinada população. Então, Fernando, pode ainda ser ampliada para o estabelecimento de correlações de variáveis ou fatores ou até mesmo para definições da natureza de tais correlações. Por outro lado, não tem finalidade de explicar os fenômenos que descreve, mas pode servir de base para tal. Aqui eu falei que a pesquisa é descritiva. Não posso tirar. O estudo utilizará a abordagem constativa por meio de dados retirados de fontes secundárias, ou seja, da base de dados B3 em uma amostra de 5 anos. Por que base secundária? Porque B3 é base secundária. Eu não estou tirando direto da empresa, entendeu? A empresa manda para B3. Então, você também não pode tirar. A coleta de dados dá-se a por meio de documentos, pois a pesquisa documental constitui uma ferramenta que se refere à análise dos documentos que possui informações sobre o fenômeno que se deseja estudar. Esse método, apesar de, em alguns casos, ser marginalizado ou conduzado, ou é apenas como suplemento para as investigações, como qualquer outro método, possui ampliações e restrições. Podendo, em alguns casos, ser mais eficiente do que a entrevista em profundidade ou observação participante. Porque quando é observação participante, você pode ser influenciado. Visando atender ao modelo proposto, o estudo será composto por seis indicadores sobre desempenho econômico-financeiro. Construto de desempenho econômico-financeiro. E mais dois indicadores sobre inovação. Construto de inovação. Que foram coletados em 25 empresas do setor de consumo não cíclico, atualmente, entre 2013 e 2017. Cinco anos. Olha lá para você ver. Construto de inovação tem inovação intangível e inovação imobilizado. Construto de desempenho tem receita de bens e ou serviços, rentabilidade do ativo, resultado antes do resultado financeiro dos tributos, lucro ou prejuízo consolidado no período, ativo total e capital social realizado. Eu já diminui muito, eu não consigo diminuir mais essa figura. A pessoa pediu para mim diminuir e eu já cheguei no limite. Para cada uma das empresas estudadas foram levantadas informações relacionadas a investimento e inovação. Como investimento imobilizado e investimento intangível. Pegamos lá no balanço patrimonial, tá? Tudo disponibilizado está no B3, tá? Se você quiser investir em ação, tá? Mas o ruim é que já passou um ano, né? E relacionadas ao desempenho, como ativo total, rentabilidade do ativo, capital social realizado, receita de bens ou serviços, resultado antes do resultado financeiro dos tributos e o lucro ou prejuízo consolidado do período. Os dados coletados foram tabulados e submetidos a análises uni e bivariadas com o auxílio dos softwares. Estatical Package for the Social Science, SPSS v21 e Minitab v16, no intuito de elaborar tratamento estatístico a fim de responder as questões propostas pela pesquisa. A análise de regressão linear foi utilizada para responder as propostas da pesquisa, avaliando o possível impacto no investimento e inovação nos resultados de desempenho das empresas. Quando o modelo de regressão obtido não atendia os pressupostos, foram realizadas transformações nas variáveis estudadas a fim de estabilizar os resultados e atender as suposições da técnica utilizada. Dessa maneira foram executadas transformações logarítmicas e raiz quadrada utilizadas da forma a melhor enquadrar as posições do modelo. Depois eu vou dar uma aula de SPSS para ver o que é regressão linear. Quando regressão linear não era atendida, tem alguns pressupostos, a gente tinha que usar a raiz e eu usava logaritmo e raiz. Para cada hipótese estudada foram construídos cinco modelos de regressão, um para cada ano, de forma a eliminar o problema de autocorrelacionamento dos dados. Calma, vocês vão entender quase tudo agora, tá? Nas figuras. Por isso que eu não posso tirar as figuras. Além disso, foram realizadas análises para identificação e tratamento de outliers. Outliers é uma coisa que saiu muito fora do comum. Para reconhecimento dos outliers do modelo de regressão, considerou-se os resíduos do modelo, cujo valor deve ser no máximo três desvios padrões em módulo. Os outliers identificados foram estudados e retirados do modelo quando necessário. Isso eu vou explicar na aula de SPSS depois, tá gente? Isso é estatística, tá? Após essas verificações, não tem como explicar tudo aqui, eu ia ficar aqui uns dois dias. Após essas verificações, procedeu-se a análise de variância que permitiu identificar a significância dos modelos obtidos. Para validação e posterior utilização da equação de regressão proposta. Foram realizadas a análise de resíduos para validar as suposições de normalidade, variância constante e independência dos resíduos. A proporção da variabilidade das variáveis dependentes elucidada pelas variáveis explicativas foram obtidas por meio do coeficiente de determinação ajustado, R2 ajustado. E os coeficientes do modelo final foram utilizados para quantificar o impacto dessas relações. Com isso, foi realizada a interpretação do modelo de regressão obtido, determinando como os fatores utilizados para medir o investimento e inovação impactam nas características de desempenho das empresas estudadas. Para determinar se as associações encontradas foram estatisticamente significativas, utilizou-se o nível de significância de 5%. Assim, consideram-se como significativas relações cuja probabilidade de significância do teste P valor é menor ou igual a 0,05. Olha aqui, a inovação intangível, afetando a receita de bens e serviços. A inovação intangível, afetando a rentabilidade do ativo. A inovação intangível, afetando o resultado antes do resultado financeiro dos tributos. A inovação intangível, que é o H4, lucro, prejuízo, possibilidade do período. A inovação intangível, H5, afetando ativo total. H6, inovação intangível, capital social. Inovação imobilizado, receita de bens e serviços. Aí foi até o H12, certo? Só que fizemos o H7 cinco vezes. Aqui, a variável investimento intangível. Qual que é a pergunta? A variável investimento intangível exerce influência positiva sobre a variável receita de bens e serviços? Isso é a pergunta do H1, aquela ligação ali. H2, a variável investimento intangível exerce influência positiva sobre a variável rentabilidade do ativo? H3, a variável investimento intangível exerce influência positiva sobre a variável resultado antes dos resultados financeiros dos tributos? H4 e assim por diante, entendeu? Essas foram as nossas variáveis. E a gente tem que entender que isso foi aplicado de ano em ano. Agora vamos lá. Este capítulo tem como objetivo retomar a questão central deste artigo. Qual a influência da inovação no desempenho econômico-financeiro das empresas do setor de consumo não cíclico no Brasil? Para tanto, foram traçados cinco objetivos específicos tratados a seguir. O primeiro objetivo específico constituiu em adaptar o modelo proposto por Ramos 2017 à realidade dessa pesquisa. Para tanto, realizou-se uma coleta de dados na B3, Brasil Bolsa Balcão, buscando análise de dados referentes às empresas de consumo não cíclico listadas na B3, da mesma forma como Ramos. Ele efetou sua análise em empresas portuguesas. Ele fez igualzinho ao que eu fiz, só que em empresas portuguesas. O modelo foi adaptado às empresas do Brasil, empresas de consumo não cíclico listadas na B3. E esse apresentou valores que serão explicitados neste capítulo. Agora, o segundo objetivo específico tratou do teste do modelo adaptado em empresas de consumo não cíclico no Brasil. Este teste apresentou um resumo geral do modelo repetido para cada uma das hipóteses formuladas pela pesquisa, indicando sua confirmação ou não, as relações entre elas, tendências e significâncias. Veja só para você ver. Essa tabela tem que vir para baixo. Lembra disso? Rapidão aqui, senão eu vou esquecer. Desculpa, cortar o barato. Senão eu esqueço. Nem tinha visto. Aí vem cá. Se não, não é publicado, né gente? Tem que publicar meu trabalho. Tem que ter publicação para tentar entrar na UFMG, que é de graça. Entendeu? Doutorado está muito caro, está R$ 3,200. Mestrado R$ 2,500. É caro. Então, vamos lá. Hipótese. Relação avaliada. A primeira. A variável investimento intangível exerce influência positiva sobre a variável receita de bens ou serviços? Se o coeficiente beta 1 for maior que zero e o P valor que é menor que 0,05, ela foi aceita a decisão. A variável investimento intangível exerce influência positiva sobre a variável rentabilidade do ativo? Aí, foi não aceita, entendeu? Então, sobre a variável, ó, receita de bens ou serviços foi aceita. A rentabilidade do ativo, não. Tem uma explicação para isso, tá gente? Sobre essas variáveis, porque que as foram aceitas ou não, tá? A variável investimento intangível exerce influência positiva sobre a variável resultado antes dos resultados financeiros dos tributos? Aceita. Aceita. Sobre o lucro prejuízo e cada uma delas aqui, tá? Sumar os resultados obtidos. O terceiro objetivo, né, consistiu em misturar os reflexos que a inovação. Olha que legal, hein? O que dá pra fazer, hein, gente? Olha. Olha isso aqui. O terceiro objetivo consistiu em misturar os reflexos que a inovação produz no desempenho econômico financeiro. Os dados são apresentados a seguir. Para a relação entre investimento intangível e receita de bens ou serviços H1, o coeficiente de determinação ajustada R2 resultado obtido para todos os modelos, anos em que foram aplicados a pesquisa, fez aproximadamente 0,85, mostrando que 85% da variabilidade da receita de bens e serviços pode ser explicada pelo investimento intangível, que indica um bom ajuste do modelo de dados. Vocês entenderam isso? Essa variável, essa R2 ajustada aí, ela mostra quanto o investimento intangível impactou na variável receita de bens e serviços. Aí, se você olhar... Aqui, ó, explica lá. Para H1, utilizador dependente e tal, eu tive que pôr alguns aqui que também utilizaram, né? Mas eu acho que isso aqui eu não posso tirar, não. Senão... Aqui, eu até pensei em tirar isso aqui, ó, porque isso não é do meu trabalho. Mas isso aqui são pessoas que fizeram isso e que provam que eu posso fazer isso também. Entenderam isso que eu tô falando? Se eu tirar isso aqui, eu não tenho prova que eu posso fazer isso. Eu não posso fazer nada do nada, entendeu? Eu não posso criar... Eu não sei nem se depois do doutorado... Assim, doutorado eu crio coisas novas, mas sei nem se depois disso eu vou poder ficar criando esse tipo de coisa. Agora, para a relação entre investimento intangível e rentabilidade do ativo, né? O coeficiente de determinação ajustado obtido para todos os modelos não ultrapassou 0,05. Vocês lembram que não afetava lá, que não foi aceita? Por isso que deu menor que 5, entendeu? Para isso vai ter imobilizado também, tá? E nós vamos descendo aqui... Tem todas elas, tá? O artigo, tá? Vai estar lá na revista, eu vou postar aí depois, tá bom? Quem quiser ler, entender melhor, tá? Aqui, ó... Ah, aqui eu comparo, ó... O quinto objetivo tratou de comparar os resultados encontrados... O resultado encontrado é por Ramos e... Pesquisa de Ramos é a minha, olha só para vocês verem. Aqui fala que foi aceita, aceita, não aceita, não aceita, 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 tá vendo? Nós comparamos, entendeu? Legal... Agora... E esse negócio aqui, será que pode ficar assim? Espera aí... Vou dar mais um DEL aqui... Beleza... No quinto objetivo, né? Percebe-se que oito fala aqui, né? Oito das hipóteses de trabalho tiveram o mesmo resultado da pesquisa de Ramos, né? Notas que houve diferença na hipótese quatro... Em que foi encontrada a significância apenas em 2014... No restante dos anos não houve... Tô vendo aqui, tá? A gente sabendo, né? Alguma coisa das variáveis... Trouxe informações de grande, tal... Cinco conclusões... O modelo de Ramos adaptado foi adaptado no Brasil, tal... Com duas hipóteses levantadas... Depois da pesquisa... Teste modelado na empresa de consumo no Brasil, tal... Percebe que é o variável instrumento de tangio... Percebe... Desculpa... Então isso aqui, gente... Ficou assim... Impossível de tirar mais coisas... Eu... Vou mandar pra pessoa amanhã... E vou perguntar pra ela... Se... Eu devo tirar mais alguma coisa... Do desenvolvimento... Ou alguma coisa do tipo... Porque... Eu não posso mais diminuir as figuras... Eu acho que já tá dentro das normas, já... Pedidas solicitadas, tá? Eu agradeço aí, né? O vídeo foi enorme... Agradeço a compreensão de ter esperado... Uma hora e vinte e quatro minutos, tá? E muito obrigado, tá, gente? E... Por favor... Se inscrevam no canal... É difícil fazer essas aulas, né? Ainda mais essa daqui, né? Que é sobre um artigo... É muito difícil de explicar... É... Depois eu vou dar... Algumas aulas mais detalhadas... De artigos menores... Começando do zero... Porque essa daqui... Eu já tô pegando um pouco mais avançado... Talvez... As pessoas que peguem a primeira vez... Não entendam tanto... Vão estudando... Aí depois... Que elas vão pegando, tá, ok? É... Visitem o site... www.anjocademico.com também... É... Eu faço estatísticas, né? Pra trabalho... Tanto pra tese... Quanto pra dissertações, tá? No SPSS... Ou em Usofters, tá, ok? Beijo e agradeço... Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!